Já temos nove confirmados e a gente vai ver agora o que a Adriane Galisseu diz, como é que tá a expectativa dela pra essa grande estreia. Será que ela vai ser boazinha, Nico? Você acha que ela vai ser boazinha? Eu acho que não. Bora ver o que ela disse? Roda aí. Segura o chicote que o coiça é certo, assim. O meu papel ali não é ser professora de ninguém, mas o meu papel é conduzir da melhor maneira possível pra quem tem casa. Porque a gente tem que entregar o entretenimento, a Fazenda já entrega por si só. Eu também tenho minhas dúvidas, eu também acho que eu entrego ali nessa hora do entretenimento, do que as pessoas querem ver. Mas eu não vou ser tão boazinha assim. Eu acho que os peões sabem que eles precisam seguir as regras. Eles sabem que a punição é certa, por exemplo. Eles sabem que depois da festa, o bicho pega pra todo mundo. Então o meu papel ali, eu vou estar com vários olhos. A diferença de ser uma mulher apresentando um reality é que a gente procura pelo em ovo e acha. E esse vai ser um pouco o meu papel. Vai achar, quem procura acha. Eu senti que ela tá preparadíssima, afiadíssima pra estreia. Tá mesmo, tá mesmo. Nessa semana eu tenho estreia. É, acompanhei ontem ela nas redes sociais, acompanhei a estreia ao vivo também. A gente tá, a coletiva de imprensa, né? Adorei o look dela, o figurino dela tava topíssimo. Ela sempre arrapa. Não conseguia tirar os olhos. Ela arrebenta demais no figurino. Então é mais uma coisa que eu vou ficar de olho na fazenda. É o estilo dela. É uma mulher apresentando. Quero ver que ela vai representar a gente lá. E ó, botar mesmo quente nesses fazendentes. Ai, é muito fogo no feno, minha irmã.